Tô sentindo que tem alguém por perto E é cheiro de gente Não é bicho não Quem tá aí? Aparece, senão vai levar chuva Não atira, por favor Mulher invisível Mulher já é um bicho perigoso Invisível, então? Cadê você? Eu tô aqui Por favor, eu pedi pra você não atirar Sou obrigada a me esconder Aparece bem aqui na minha frente Não tenho medo de você, não Aberração transparente Eu acho que ela se escondeu mesmo E é a garota invisível E a garota invisível Ela tá aqui Será que é gatinha? Se for, eu vou apertar muito E transforma, cobrão E acha ela pra nós Mas em que direção, lobão? Ali Então, lá vou eu E aí, já vai, já vai? E ai, já vai? Alô? Ele é invisível. Socorro. Alguém me ajuda. Alguém me ajuda. Socorro! Aperta mais, Cogão. Aperta com força. Não, não para com isso. O Laga está me machucando. Ai, que nervoso. Para, Fernando. Vai, Curi, vai. Acaba logo com isso de uma vez, Curi, vai. O Mi pode fazer o serviço bem devagar. E se seja completo. Estou mesmo com vontade de fazer um serviço completo com essa gatinha. Olha só, como ela é linda. Ai, vai, Fernando. Vai, termina com isso de uma vez, Curi. Vai, um apertão só, Curi. Um apertão. Tu pode? Tu pode. Não, por favor. Aquela é tão linda que eu... Eu fico com pena de acabar com ela. Como é que é? Pena? Olha aqui. Tu é papo para exterminar a mutante. Não é para ter pena deles, não. Olha o bão. Vira essa arma para lá, cara. Deixa eu te explicar. Não tem nada que explicar. Acaba logo com a gatinha invisível. Eu mesmo faço isso. Ah, é que sentindo ela assim, os meus braços, Lobão, me deu um desejo, uma vontade de ter essa menina para mim. Não. Vou ter que fazer isso eu mesmo. Não. Então deixa pelo menos eu fazer tudo que eu tenho vontade com ela, Lobão. Por favor. Não. Seja rápido, cobrão. Minha paciência está esgotando. Eu não quero perder a oportunidade de acabar com essa menina. A chefia me paga muito bem para fazer o que eu faço. O preço é alto por cada mutante terminado. Deixa eu terminar, Eric. Eu quero saciar meu desejo de cobre. Devorar essa garotinha. Assim como uma... Como uma jiboia devora uma bezerrinha. Olha como ela é linda. O que é isso? É um dinossauro. É um velosir rápido. É um dos dinossauros mais perigosos que eles tiram. Eric, vamos embora daqui. Vamos embora daqui. Vamos correr, Eric. Toma, Fernando. Vamos embora daqui. Vamos, Guri. Vamos correr. O seu sorte é enguri invisível, mas a próxima eu te pego. Demetro? 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 Isis? O que aconteceu, Demetro? O que houve? Acho que atiraram em mim, Isis. Mas por quê? Por quê, Demetro? Eu amo com você. O que é tão doce, tão alegre? Cuidado. Cuidado com os bandidos, Isis. Um forte careca estava com um homem e uma mulher. Eu sei. Vocês me atacaram também. A minha sorte é que eu consigo ficar invisível, né? Não quero que você sofra o que eu estou sofrendo, Isis. Não, não fica calma. Eu vou cuidar de você. Covarde. Ele atirou em mim. Calma. Calma. Pelo menos você não morreu, Demetro. Cuidado, Isis. Obrigado. Obrigado por cuidar de mim. Você sempre foi muito boa pra mim. E nunca teve medo dessa minha aparência de macaco. Não importa essa aparência. Eu acho que você está muito simpático, sabia? Eu enxergo o problema. Eu vejo a alma das pessoas. Essa hora é linda, né? Não é a beleza exterior que conta mais. É interior. Você precisa ficar invisível. Mas e você? Mas e você? Você também tem que se esconder. Eu acho que não vai dar. Eu estou sem força pra me mexer. Vai. Vai, você precisa desaparecer. Quem é você? Não, não, não. Por favor. Não precisa se assustar. Não faz mal nenhum. A gente fugiu da concentração. Essa ilha é muito perigosa. Eu vou ajudar vocês. Prometo que eu levo vocês pro continente. Muito obrigada. Muito obrigada. Ferreira! Vai, cadê Ferreira? Vai, cura no rio. Ferreira! Tá possível, meu Deus? O que que tá acontecendo aqui? Ferreira! Vai, cadê Ferreira! Sendo levado que nem um brinquedo pelo dinossauro, eu não fiz nada Eu não fiz nada, Sérgio Me perdoou Meu Deus do céu, que lugar é esse? Meu irmão morto por um dinossauro, quem que acredita nisso? Eu não sei se serve de consolo, Beto, mas... Mas você teve um irmão, né? Já não fui criado nessa ele sem pai, sem mãe Sem nem saber o que é isso Olha, tem uma coisa que eu sei Nessa vida, Beto, tudo é possível O seu irmão, o Marcelo, ele pode estar vivo Você acha mesmo isso? Eu acho, eu acho, sim Você não lembra daquela história da Bíblia? Do Jonas, que sobreviveu dentro de uma baleia pra cumprir as ordens de Deus? Obrigado, Luiz Eu sei que você tá querendo me ajudar, mas... Eu acho impossível, meu irmão, ter sobrevivido aos dentes do dinossauro Mas e agora? O que a gente vai fazer então, Beto? Eu não sei Eu só sei que vai anoitecer aí A gente não encontrou a Maria nem os mutantes que vieram com ela Não, Beto, eu não sei E se você tiver, ia ser até ele A próxima vai ser vocês Oh, meu Deus Yara Ela vai cantar pra gente Não me machuque Ninguém vai te machucar É quem me garante Essa ilha ninguém deve confiar em ninguém Tranquila Nós somos de paz Aqui não existe paz Ela vai cantar Tompem os ouvidos, gente Tompem agora Que voz linda É a voz do mar Para com isso, Yara Não é justo enfeitiçar os dois desse jeito Para agora Tompem-se A CIDADE NO BRASIL 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 Parece que eles são do bem, Lupe. Tem alguém aí? Aqui atrás. Você tá machucada? Eu tive uma briga feia com a Mulher Pantera, mas eu já tô melhorando. Desculpa a gente ter entrado assim, mas eu pensei que o depósito estivesse vazio há algum tempo. Não, tudo bem, é que agora a gente tá aqui. Vai, Lupe, pode se transformar de volta. Eu já vi, eles são inofensivos. Ai, meu Deus. Um cachorro mutante. Nada disso. Um homem que pode se transformar em qualquer animal. Eu me chamo Lupe. Bacana esse teu poder. Meu nome é Demetrio. Eu sou a Isis. E eu sou a Pepétoa. Pô, ainda bem que vocês não são do mal. Ia ser muito ruim ter que lutar nessas condições, eu ainda tô muito fraca. Mas se precisasse, eu ia te proteger em Perpétua? Sempre. Eu tô achando muito bom ter encontrado vocês, sabia? É, sempre bom andar em grupo nessa ilha. Quer dizer que você é uma mulher invisível? É, isso mesmo. Eu vi ali de trás, você podia fazer de novo? Claro. Incrível mesmo. É a minha forma de me proteger, né? Eu já me livrei de muitos inimigos, assim. E você, Pepétoa, também é mutante? Sou. Eu sou capaz de emitir raios elétricos da choque. Uma mulher elétrica. Mas eu também só uso isso pra me proteger. Ainda bem que não deu tempo de você atacar a gente, né? Eu que não queria levar um choque seu. É, é melhor não querer mesmo, viu? E você? Pelo jeito, é um homem macaco? É, exatamente. Eu consigo me movimentar com muita velocidade no topo das árvores, usando só as mãos. É bom contra os inimigos. É, só que nem os nossos poderes maravilhosos estão ajudando a gente a sair desse lugar horrível, né? É, isso é verdade. Não, mas o Demetro disse que conhece uma maneira de sair da ilha. Peraí, você tá falando sério? Que maneira é essa? Vai, Demetro. Diz como que a gente pode sair dessa ilha? Gente, é tudo que eu mais quero. Ir embora daqui, voltar pra São Paulo, pra minha vida. Tá bom, tá bom. Eu vou falar pra vocês o que eu sei. Tem um curador secreto na ilha, que é onde chegam os barcos da doutora Júlia. Inclusive o Mino Simbarino. É, isso é mesmo verdade, gente. Eu sei da existência desse curador. Eu só não sei exatamente onde ele fica. Aí é que tá o problema, né? Ele é secreto. Ah, Demetro é só você mesmo, né? Cara, isso não resolve nada. Ué, mas a gente pode procurar. Só que se é secreto, a gente não vai achar. Gente, a doutora Júlia é esperta. Se ela fez um laboratório subterrâneo e um curador secreto, é justamente pra ninguém achar, né? Mas eu tenho uma pista. E que pista é essa? Teve uma vez que eu vi os seguranças da doutora Júlia saindo pela trilha dos coqueiros. Eles estavam indo embora da ilha, entendeu? Quem sabe se a gente for por essa trilha, a gente pode encontrar alguma coisa. É, agora já melhora um pouco, né? Pelo menos a gente tem um caminho. Eu só espero que vocês saibam exatamente onde fica essa tal trilha dos coqueiros. Eu sei onde é. Ah, eu também. Um momento. O que foi? Tem alguém vindo pra cá. Por que ele fez isso? Toda vez que eu pressente o perigo, o Luke vira louco. Será que cagou um mutante do mal? Ai, que susto. Parece que você é dinossauro. Calma, deve ficar tranquilo. Nós somos do bem. Ô, Hélio, que bom rever vocês. Repeto. Graças a Deus você tá vendo, Pepeto. Repeto foi atacado por um sábio gigante. Tô muito mal, Pepeto. Tô com medo de morrer. Não, não fala isso não. Olha só, vai ficar tudo bem. Eu fui atacada pela fúria também. Eu tô melhorando. Você vai ficar bem. O veneno do sapão é muito perigoso, gente. Mas ele é muito forte. Senão ele já tinha morrido. Que bom que vocês voltaram, meus amigos. Eu ouvi. Tudo bem? Melhor agora, Maria, que eu tô vendo vocês. Bom, pra quem não sabe, esse daqui é o Beto, o irmão do Marcelo. Oi. E essa aqui é a Perpétua, a Mulher Elétrica. Mulher Elétrica? A gente não se conhece em algum lugar? Pode ser. Eu não nasci nessa ilha, nem cresci aqui, não. Eu sou de São Paulo. Eu sou modelo lá. Fiz algumas capas de revista. De repente, pode ser isso. É, pode ser isso. Vamos lá. Prazer. Você dá choque. Ai, eu sempre faço isso. Desculpa. Você tá bem? Não, tudo bem. Foi de leve. Ai, nunca era dar choque. Tá muito bom. Por isso que minha mãe sempre me dizia, quando eu era pequena. Maria, não mexe na tomada, Maria. É melhor mesmo você não mexer nessa tomada. Que bom, né? Encontrar mais gente do bem nessa ilha. É, realmente, é muito bom mesmo. Pra quem não conhece, esses aqui são o Demetrio, o rapaz macaco, e a Isis, a garota invisível. Oi. Prazer. Prazer. Ah, Maria. Que bom que finalmente você conseguiu encontrar o seu cunhado. É. Quando eu tava perdendo a esperança, a gente acabou se encontrando, né, Beto? É nem que meu irmão não teve a mesma sorte. É, foi horrível o que aconteceu com o seu irmão, Beto. Aquele dinossauro levou o Marcelo embora daqui. A nossa única saída é encontrar esse curador secreto da doutora Júlia. Se é por lá que ela e os seguranças entram e saí da ilha, é por lá que a gente vai sair daqui também. Ah, o Demetrio, ele tem a pista da trilha que pode levar a gente até o lugar. É, a trilha dos coqueiros. Eu sei onde fica. Então, gente, se tem um caminho, dá pra gente tentar. É, mas se for a trilha dos coqueiros que eu tô pensando, ela é muito perigosa. Ainda mais que o dinossauro adora atacar por lá. É, não vai ter outro jeito, a gente vai ter que arriscar. É, o problema é que cada minuto nessa ilha é uma luta pela sobrevivência. Eu temo pela vida de cada um de nós. É verdade. Só eu sei o que eu passei durante esse tempo todo nessa ilha. Fazendo de tudo pra me manter vivo. Mas é como o Tony falou, gente. A gente precisa tentar. Não adianta ficar todo mundo aqui de braços cruzados esperando o resgate vir. Porque a gente não sabe nem se vai vir. Se é que vai vir. Ai, gente, eu não sei não. Eu tenho muito medo. Eu não aguento mais enfrentar perigo nesse lugar. Caramba, é um susto atrás do outro. Se vocês acham que o resgate vem, talvez seja melhor esperar um pouco aqui. Ai, gente, pra mim, tanto faz, né? Eu sempre posso ficar invisível. Gente, eu também sinto medo de me arriscar no meio dessa mata, mas... Eu não vou deixar que nada te aconteça, mano. Gente, eu sou praticamente um peso morto. Eu não consigo me defender sozinho. Mas se vocês querem minha opinião, eu acho que de onde saem os barcos... É onde a gente pode achar... Calma, Elio. Calma, calma. Respira, fica calmo. Você tá mal. Eu tô mal, Elio. O que o Elio tá querendo dizer é que nesse é um curador maldito. É o único lugar onde a gente vai encontrar um barco pra tentar sair daqui. É um dinossauro. Velociraptor. Ele tá vindo pra cá. Eita, meu bebê. Eu acho melhor você se esconder. Eu consigo ficar invisível, né? Mas vocês não. Você vê mesmo, nós vamos ficar coados aqui dentro. Eu não suporto. Gente, eu não suporto a rugida desse bicho. Calma, gente. Vamos manter o controle. Mas o que o Elio falou é verdade. Se ele entrar aqui, ele vai encorralar todo mundo. Gente, eu tô totalmente perdido. Se ele entrar aqui, eu não vou conseguir correr. Eu te ajudo. Eu acho ele também. Pode contar comigo, cara. A gente precisa sair daqui agora. A gente vai sair daqui. Todo mundo junto. Se o violão se rápido não atacar, a gente se separa em grupos. Só assim a gente vai conseguir despistar o bicho. Ele vai ter que escolher um grupo pra seguir. Outro aproveita pra se mandar. Meu Deus, coitado do grupo que esse bicho escolheu. Entra ali. Entra ali. Tudo junto. Se o violão se rápido não atacar, a gente se separa em grupos. Só assim a gente vai conseguir despistar o bicho. Ele vai ter que escolher um grupo pra seguir. Outro aproveita pra se mandar. Meu Deus, coitado do grupo que esse bicho escolheu. Entra ali. Entra ali. Entra ali. A gente tem que sair daqui rápido. Ele tá vindo. Pode sair junto. É uma coisa certa, gente. O dinossauro vai atacar. Ele já tá vindo aí. Eu nunca pensei que eu ia ter que enfrentar um dinossauro em toda a minha vida. Temos que pensar que a gente vai sobreviver, tá? Tenha fé, Flori. É isso mesmo, minha prima. É assim que se diz. A gente tem que ter fé. Não pode esquecer disso. A gente tem que saber que qualquer grupo que o dinossauro escolher, ele não vai conseguir nada. Eita, Lelê. Além de conseguir assustar a gente. Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos, gente. O que é isso? O que é isso? Você é linda, Isis. Demetro, não acredito. Você vai começar. Por favor, né? Tem um bicho enorme atrás da gente. Que culpa eu tenho de gostar tanto de você? Uma vez eu estava na concentração e num filme um homem falou pra uma mulher. O amor é como um vento. A gente não pode ver, mas pode sentir. O amor que eu sinto por você é mais que um vento mesmo. Na verdade é um furacão. Mas é impressionante, né, Demetro? Impressionante como nem numa hora dessa você consegue parar de pensar em namoro. Eu sempre fui apaixonado por você. Olha, Demetro, eu respeito muito o seu sentimento. Fico até feliz de um cara assim, legal como você, sentir isso por mim. Mas... Mas eu já falei, eu só vou pensar em namoro depois que eu saí da ilha. O tirossauro. Eu te protejo, Isis. Eu vou sair daqui. Isis! Isis! Corre pra árvore, Demetro! Corre pra árvore, Demetro! Corre pra árvore, Demetro! Ainda bem que eles conseguiram fugir daquele bicho horroroso. Nem acredito. Como dizem na televisão, fomos salvos pelo gol, né? É, mas um pouquinho a gente vai ver a refeição deles. Vem cá, vamos lá pra baixo. Vamos lá. Vamos lá. Quem será esse homem? Não sei, eu nunca vi na concentração. Será que ele é um dos bandidos? Não sei, será. Ele está acordando. Ele está acordando. Aqui, a gente trouxe essas frutas para você. Tem água aqui também. Toma um pouquinho. Obrigado. Ai, minha cabeça. O que houve? Que dor é essa? Uma dor insuportável. Parece que minha cabeça vai explodir. Olha, coitado. Olha, e o pior é que a gente não tem nenhum remédio aqui. Não tem nada. Como é que a gente pode fazer para te ajudar? Me tira daqui. Me ajuda a fugir desse lugar. A gente também está tentando sair da ilha, mas a gente está preso aqui. Moço, quem é você? Como é que você veio parar? Meu nome é Gabriel, eu acho. Eu não me lembro de nada. Eu não sei quem eu sou, de onde eu vim. Mas como assim? Você não sabe quem você é? Não, não lembro de nada. Eu bati com a cabeça, perdi a memória. Eu não tenho a menor ideia do que aconteceu comigo antes de chegar aqui nesse lugar. Eu não tenho a menor ideia do que aconteceu. Vocês conhecem? Somos criações dela. A gente é geneticamente modificado. Somos seres mutantes, entendeu? Por isso que eu sou assim. Eu tenho gênero de macaco. É verdade, eu não tinha reparado. E eu sou a mulher invisível. Quer ver? Nossa, que coisa impressionante. A doutora Julia tirou a gente das nossas mães quando bebês. Depois trancou a gente naquele laboratório secreto durante todas as nossas vidas. Que coisa terrível. Essa mulher não tem coração. Eu estava nesse laboratório. Ela disse que eu morava lá. Mas pra mim é mentira da doutora Julia. Mas é claro que é mentira dela. Eu nunca te vi na concentração. A Julia fez alguma coisa comigo, mas... Eu não sei exatamente o que é. Toda vez que eu discordo dela, eu sinto essas dores horríveis. Mas que maldade, meu Deus. Mesmo sofrendo com essas dores e correndo o risco de morrer. Eu não podia concordar com os absurdos daquela mulher e tive que fugir de lá. A gente também fugiu de lá. O problema é que essa ilha está infestada de monstro. Acaba sendo muito perigoso. Ah, não. O Vlado está vindo pra cá. Eu estou sentindo o cheiro dele. Vlado? Você tem certeza, Julia? Tenho. Provavelmente ele está vindo com a fúria. Ele não está sozinho. Vamos, a gente tem que sair daqui. Vem, Gabriel. Vlado? Fúria? Quem são esses? Nem queira saber. Vambora, Gabriel. O Vlado é um mutante vampiro que suga o sangue das pessoas. É, e o Fúria é uma mulher pantera. Ela é canibal. Ela come suas vítimas vivas. Nossa, então vambora daqui. Eu não quero conhecer esses dois. Vambora. Vamos, vamos. Vamos. Vem, vem, Gabriel. Vem, vem, Gabriel. Oi, vocês. Eu não consigo me mexer. Ai, Vlado. E a fúria não pode se encontrar nesse estado, Gabriel. É, Gabriel, desse jeito ele já está com você. Ai, eu não posso. Parece que tem uma faca. Não é, Gabriel? Eu sei que eu tenho que me acer. Ai, eu já não consigo me mexer. Vamos, Gabriel. Vamos, eu te ajudo. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Ainda bem que ontem à noite a gente conseguiu fugir da fúria do Vlado. Obrigado por vocês terem me ajudado. A doutora Júlia sempre fala dos mutantes como se fossem meras cobaias, mas vocês são do bem. Me ajudaram sem nenhum motivo. A gente não podia te deixar lá naquele estado para ser atacado pelos dois. Não, mas eu sou brincado. Ai, minha cabeça. Eu vou pegar umas frutas para a gente comer. Vai lá, vai lá que eu estou com fome já. Ah, não. Deve ser o Golias. Quem? Golias? Golias. É um mutante também. Mas com gênero de elefante ele só quer saber ajudar o rato. Vamos, vamos. A gente tem que sair daqui. Sangue? Vocês estão convidados para um banquete. Mas cadê a comida? Vocês vão ser a minha refeição. O que você está falando? Vocês vão ser a minha refeição. Tentando, o que você está falando? E aí, você está falando? E aí, você está falando? Ainda te pera, o macaco-chafalho. Deixa a gente em paz, Loliath. Menina linda, vou te matar. Sai, não sai daqui, Gabriel, foge, vai, coi. Eu tô fraco, não tô conseguindo me mexer. Tchau, tchau. Não, não sai daqui, Gabriel, foge, você tem que reagir. Vai, se meu Golias vai te matar, vai, Gabriel, levanta, corre. Mas você é isso. Você tá doente, vai, corre, que a gente vai distrair o Golias. Corre, Gabriel, corre. Vem cá, seu gutamonte, vem, tô aqui. Vem, pequenininho. Você não vai prosseguir, Gabriel. Quiet, quiet. Você só tem tamanho mesmo, né, Gabriel? É um covarde. Foi o que você disse, garoto? Vocês estão me irritando. Eu ainda acabo com você, homem matado. Depois eu volto pra acabar com você, mulher invisível. Eu ainda te pego, homenzinho. Eu vou te pegar, homem, filho. Não acredito, Damatio, e agora? Ele foi atrás do Gabriel. O que é isso, Damatio? Beijo, Isis. De amor. É, beijo. Beijo roubado, né? Não te dei essa liberdade, não, Damatio. O que é isso? Eu te dei autorização, por acaso? Ah, mas pra essas coisas não precisa de autorização, né? Beijo roubado é bem melhor. Ah, vai dizer que você não gostou? Ah, Damatio. Damatio, sei lá. Foi... Foi... Interessante. Admite, Isis. Vai, fala que você adorou. Ah, é. Foi... Foi... Foi bom. Bom? Então experimenta com vontade. Pra ver se você não acha ótimo. Ah, que coisa linda. Os pombinhos estão se apaixonando. Ó, se eu te vai atrapalhando, vou te falar, tá? Quem é você? O que você quer? O que eu quero aqui. Eu quero dervorar vocês. O que mais poderia ser, hein? Amiguinho do casal? Claro que não. Eu tenho que fazer jus ao meu nome de predador. Meu nome é Leão. Eu quero ficar atrás de mim, Isis. Eu vou te proteger. Sei não, Damatio. Ele vale a ser muito perigoso. Eu vou acabar com a raça de vocês. Olha, eu vou acabar com o seu cabezinho. Você foge, tá bom? Tá. Vamos ver, Leão. Eu sou o novo rei dessa ilha aqui. Eu sou o Leão. Eu vou dervor a vocês com uma bocada só. Não te ensinaram bons modos, não? Eu vou te pegar, homem macaco. Vai, porra, gente. Vai, porra, gente. Vai, porra, gente. Eu ouvi dizer que o sangro de macaco é uma delícia. Eu quero provar o próprio sangro de verdade. Você não vai provar o cérebro de ninguém. Você é a mutante mais linda que eu já vi, sabia? Os seus olhos, sua boca, o seu cabelo. Você é a perfeita. Ai, para com isso, Damatio. Me exagera também, né? Eu não tô exagerando, não. Eu sempre fui apaixonado por você. Desde lá, na concentração, eu ficava só na minha cela, te olhando. Eu via você me olhando. Eu ficava só sonhando o dia que eu ia te levar para São Paulo. Imagina a gente indo para o shopping, para o cinema, que nem a gente via naqueles filmes. Imagina a gente no meio de todos aqueles carros na Avenida Paulista. É, ia ser bom. Ia ser bom, eu queria muito. Mas é só um sonho, né, Demetrio? Como é que a gente vai sair daqui? Não sei. Mas a gente vai conseguir. Eu prometo. Sim. Eu prometo. Acharam que eu não fosse voltar. Golias! Seja a gente em paz, Golias, por favor. Ajudaram o homenzinho a fugir. Vocês vão ter o que merecem. O que você fez com o Gabriel? Vocês me atrapalharam. Você vai ver o que eu vou fazer com vocês. Cuidado, Demetrio, pode. Dessa vez que eu não vou escapar. Volta, Golias, me solta. Vai lutar com alguém do seu tamanho? Ah, menina petulante. Eu vou te ensinar uma lição. Dessa vez eu te pego. Vou te pegar. Peguei! Vamos, eles, foge! Eu tô aqui do seu lado, Demetrio. Vambora. Quê que tá aí? Quê que tá aí? É melhor parecer, hein? Eu sou um homem louco. Eu viro louco e soube quando eu fico nervoso, hein? Ele já tá ficando nervoso, hein? O que é isso? Melhor parecer, hein? Mostra a tua cara! Ô, pai! Eu tô com medo, pai! Lobisomem? Deve ser mutante no... Ah, é. É, e é melhor a gente ficar escondido, né? Porque ninguém merece ter que enfrentar lobisomem depois do Golias. Tá. Eu vou subir na árvore, que lá em cima ninguém me pega. Tá. Tá, vai lá que eu vou ficar invisível. Epa! Epa! Você aí! O que que tá fazendo aí em cima? Vai tocar pra cima da gente, meu? Sai daí! Pai, ele parece um macaco. Nossa senhora! Que rabo é esse, senhor? Isso é um rabo de macaco, é isso? Pai, ele é um homem macaco. Vão embora, por favor, deixa a gente em paz. Pai, quem falou isso, pai? Quem falou isso? Quem tá aí? Pai, parece que eu vou estar aqui do nosso lado. Já sobração? O que é isso? Não. Não é não, pai. Eu tô sentindo. É um cheirinho. Cheirinho de uma moça, pai. Tô sentindo, filho. Tem cheirinho de... Cheirinho de mulher. É, um cheirinho... Peguei! Peguei, filho! Peguei! Tá aqui na mão do Pacholão! A mulher é imbecil, não é? Cuidado, pai. Ela pode ser perigosa. Minha uma macaco. Ele tá agitado, pai! Você? Quem é? Eu sou alguém que pode te machucar muito se você não me soltar agora! Olha só, viu? Como é amarrenta, filho, viu? Eu sei machucar meu pai. Eu juro que eu vou te morder, menina bonita. Eu mordo mesmo, mas eu te mordo! Homem lobo e olha só o menino lobo. Que bonitinho e bela família de vocês. Olha aqui, ô garotinho. Tá tirando onda com a minha cara, é isso? É. Família de monstros! Não, chama de monstros porque eu não gosto! Criaturas do mal, deixa a Êxis em paz! Êxis? Se afastem de mim, eu já falei. Solta. A gente não é do mal! Se não é do mal, larga ela agora! Cala a boca aí, ô homem macaco! Tô cheio! Tô por aqui, ó! De mutante no meu pé, tá entendendo? Por aqui! Não ouviram o que ela falou? Larga ela agora! Olha, né? Cara com rabo! Se eu larga essa garota invisível, ela pode fazer mal pra mim e pro meu filhotinho, né? Não. Não, por favor. Eu não vou fazer mal a você, meu filho. Por favor, me solta. Solta ela, homem lobo! Solta agora! Mulher invisível e o homem macaco. Mas é cada uma que me aparece. Olha, olha, a gente é do bem. A gente não quer fazer mal a ninguém. Eu não aguento mais ter que brigar pra sobreviver aqui. Será que não dá pra ter um pouquinho de paz? Ô, moça invisível também, ô? Não precisa ficar assim. Tudo bem, calma. Pacholão vai dar bandeira branca pra você, tá bom? É, meu pai, somos do bem. A gente não quer brincar. A gente também não há violenta. Meu nome é Demetro. Prazer, Demetro. Pachola. Esse pequenininho aí é meu filhotinho peludo, hein? Meu nome é Vavá. Tá tudo em cima? Melhor agora, que a gente encontrou gente do bem nessa ilha. Meu nome é Isis. Isis? Muito prazer, Isis. Pau, pachola. Isis, que legal. Você sorrindo fica bem melhor. A gente olhando assim pro seu rosto. Sabia que você é muito bonito? Bonitinha ela, né, filho? É, e... A gente tem passado por cada situação aqui, sabe, gente? Perigo atrás de perigo. Eu... Eu tô... Tô muito cansada. Vambora dessa ilha. A gente tem que arrumar o jeito de fugir daqui, é isso? Fugir. É isso que a gente vem tentando fazer. Fugir daqui, né? Mas como? Mas como? Eu sei onde fica a trilha do Coquilo. É, é lá onde tem os barcos da doutora Júlia. Então é pra lá que nós vamos, filhão. Vocês sabem onde que é o caminho? E eu, meu pai, a gente pode com vocês? Claro que vocês podem. Tamo junto nessa agora. Claro. Lógico, claro. É sempre bom ter novos amigos. Amigos? Amigo louco? Ah! Agora eu te aceitou! Pô, macaco, te aceitou! Vambora, 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 vambora. Tô com o jovem de vocês, hein? Que rapam, hein, garoto? Vambora, vambora. Bom, do jeito todo mundo aqui já se conhecia, né? Todo mundo. E se eu que me notaram, ele não teve a mesma sorte. Ele morreu. Passou pra países e demétrios. É, ele ficou muito corajoso. O que é o meu pai? Você não tá sentindo? Vamos ao governo. Eu preciso da nossa agração. Cuidado, gente. Fique de perto. Tá na hora de esfriar os ânimos. Ué, cadê ele? Ai, ele já foi embora. Graças a Deus. Rápido, a gente tem que salvar a Pachola. Se ele ficar muito tempo congelado, ele pode morrer. Sinto muito. Mas eu acho que ele não resistiu. Ele não tá mais aqui. Você entende? Não, eu não entendo. Pai. Vá, 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 seu pai não tá mais aqui. Que Deus tenha piedade na alma dele. Senhor Deus, deixa o meu pai aqui comigo. Por favor. Pai. Vá, 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 vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Não fica assim. Ah, a gente vai ficar bem. A gente vai cuidar de você. Vá, Vá, nós, nós somos seus amigos e... A partir de agora a gente pode ser sua família também. É, Vá, Vá, a gente tá junto. Não, eu não quero ficar sem meu pai. Pai. Vá, 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 então você não me dá um bem. A gente tem que ter uma coisa pra dizer um pro outro. Pra fazer junto. Pé, Pé, não. Vá, 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 Vá. Você vai de novo. Vá, Vá, eu já fiz tudo que eu podia. Só mais uma vez, Pé, Pé, não custa nada, vai. Por que não só mais uma vez? É, Vá. Vá. Tá. Eu vou tentar de novo, eu vou aumentar a voltagem, sei lá. Com licença, Vá, Vá. Ai, meu Deus do céu, Júlio. Vá. Ai, meu Deus do céu. Vá. Você voltou pra mim, você voltou pra ficar comigo, pai. Piedinho, meu idinho. Você voltou pra mim, pai. O que aconteceu com teu pai, filho? Relaxa, Paixola. É, na verdade você morreu e viveu de novo. É, e graças ao seu poder, né, perda? Mas o que é isso? Não são os vampiros. Gente do mal. Vai começar uma batalha. Fica perto de mim, filho. Bem, vai vencer o mal. O amor deve vencer o ódio. E a paz, que vai ganhar a guerra contra a violência. O conhecimento vai derrotar a ignorância. A civilização vai derrotar a barbárie. E eu vou acabar com todos vocês, vampiros. Todos. Caramba, que mutantezinha mais linda. Vem aqui pros braços do papai, vem. Para com isso. Você nunca vai conseguir me pegar. E fica invisível ainda. Que gracinha. Só que eu sou vampiro. Eu tenho o sonar. Eu posso sentir a vibração. Espeço. Espeço. Ai! Ai! Não. Não solta o ovo! Pode gritar à vontade, isso só me excita mais. Não. Não, Demetro! Por favor, me solta. De jeito nenhum. Agora você vem comigo. Tem alguma dúvida? Ai! 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 Ai!